Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Meu convidado essa tarde é o Bernardo Carvalho, que é diretor executivo da Gávea Investimentos. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, tudo certo. Boa tarde e obrigado pelo convite. Obrigada a você. Participa também da entrevista o Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial. Tudo bem, Padilha? Tudo bem, gente. Boa tarde. Boa tarde. A gente chamou o Bernardo aqui para poder falar um pouquinho do desempenho dos fundos da Gávea Investimentos e porque está tendo um desempenho, o fundo multimercado, o principal fundo da casa, está tendo um desempenho de 6%, quase 6% no acumulado de 2020, como todos sabemos, está um dia de muita turbulência, nem todo mundo está conseguindo ter um desempenho expressivo. Então, por isso que eu chamei o Bernardo para poder conversar com a gente. Mas, Bernardo, vou fazer um pouquinho de suspense antes de eu passar a palavra para você, porque eu vou só explicar para o pessoal de casa o que é esse QR Code que está aqui junto comigo aqui na tela. Esse QR Code aqui é para você que ainda não é cliente da Genial Investimentos, passa o seu celular ali, foca como se fosse tirar uma foto, aparece o link e você pode abrir sua conta aqui. Então, agora sim, Bernardo, conta para a gente o desempenho, como é que foi o desempenho desse fundo de vocês, que é o principal, como é que vocês estavam posicionados? Vocês chegaram a ficar no negativo e depois se recuperaram em abril? Então, faz um resuminho da trajetória de vocês desse principal fundo até o momento, em 2020. Claro. O Gavia Macro, que é o nosso principal produto da casa, ele é um produto com uma estratégia de investimento diversificada, investe globalmente, investe no Brasil. Historicamente, se a gente olhar desde o início da estratégia, no início dos anos 2000, a gente investiu cerca de 80% globalmente e 20% aqui localmente. Nesse ano, a gente começou o ano com uma visão um pouco mais otimista, com crescimento global e até com crescimento brasileiro, mas a gente vem observando já nos últimos anos alguns riscos de crescimento internacional, especial na Ásia e também associado a algumas questões políticas, protecionismo. Isso nos fez ter, no início do ano, uma carteira onde a gente estava comprado em alguns ativos de risco, mas com proteções que nós acreditávamos que iriam ajudar a carteira num momento de estresse global, porventura, se isso acontecesse. E a gente via algumas proteções nos mercados internacionais que eram bastante assimétricas, nos pareciam que tinha muito para ganhar em mercados ruins e muito pouco para perder se o mundo permanecesse bem, à medida que o mercado global estava bastante otimista. Em fevereiro, apareceu o coronavírus na China, isso obviamente não era o nosso cenário básico, a gente mais se protegia, por exemplo, na Ásia, em relação a uma volatilidade de crescimento chinês, que poderia acontecer em função de riscos financeiros, mas acabou acontecendo em função da pandemia. E essas proteções que a gente vinha carregando já desde o ano passado, elas acabaram ajudando bastante a carteira, então apesar de a gente ter perdido dinheiro com posições, por exemplo, comprado em Bolsa no Brasil, ou até comprado em real, a gente acabou ganhando dinheiro no mercado asiático, e isso nos ajudou bastante em fevereiro. A gente ajustou a carteira para março, e aí já com uma visão global mais negativa em função do coronavírus, então a carteira já estava mais direcionada para uma estratégia defensiva, isso acabou também nos trazendo retorno positivo em março. Em abril, apesar da recuperação dos mercados, a gente também ajustou a carteira e teve algumas posições relativas que nos ajudaram e a gente conseguiu, apesar de ter ganhado, ter tido retornos durante o período mais complicado no mercado em fevereiro e março, ainda tem um retorno levemente positivo em abril, mesmo sendo um mês de enorme recuperação dos preços de ativos de risco globalmente. Adília. Bom, obrigado pela participação, Bernardo, queria te agradecer mais uma vez. Acho que se a gente pudesse começar a falar um pouquinho sobre cenário, acho que você já antecipou o ponto que eu ia fazer, que era o super expertise que vocês têm em relação ao acompanhamento do mercado internacional. A gente sabe que a Gávea, historicamente, tem um posicionamento muito forte na parte offshore, versus um posicionamento aqui no mercado local. Então, queria escutar de você, como é que vocês estão acompanhando a evolução dessa epidemia ao redor do mundo? A gente sabe que na Ásia, que foi o primeiro epicentro de disseminação do Covid, do coronavírus, já algumas economias, alguns países já começam a atenuar um pouco as políticas de distanciamento social. Eu queria ouvir de você, como é que vocês estão acompanhando isso? O que vocês estão, como é que você avalia? Que momento que você acha que a gente está? Se você puder fazer um paralelo também com o Brasil, eu sei que a Gávea tem um posicionamento um pouco único, que além do business e head fund, vocês têm a parte de investimento na parte real da economia, que vocês têm um business e private equity. Queria entender também como é que vocês estão avaliando esse portfólio investido em vocês, que impacto que vocês imaginam que essa crise vai ter no resultado das empresas, em relação à ruptura de crescimento. Então, se você pudesse falar um pouco como é que vocês avaliam a evolução dessa curva de contaminação também, a evolução do coronavírus ao redor do mundo, e também no Brasil, obviamente. Claro, perfeito. O que a gente tem visto, acho que a gente tem três etapas que a gente tem visto do ciclo de contaminação. A Ásia, obviamente, está mais adiantada à medida que o surto começou mais cedo, e a gente já viu um pouco da volta na China, na Coreia, de certa forma em Singapura. Na Europa, você teve um ciclo, e que agora você está passando da pior parte, mesma coisa em Nova Iorque, não necessariamente em todas as regiões dos Estados Unidos. E você tem a dinâmica, na maioria dos emergentes, incluindo o Brasil, que ainda está mais no início. E aqui no Brasil, infelizmente, também a curva, pelo menos pelos dados oficiais, não tem mostrado ainda nenhum tipo de arrefecimento. Nessas três etapas, na Ásia, acho que tem algumas coisas que são de difícil comparação com o Ocidente. Primeiro, por exemplo, na China, não é um regime democrático. Então, o estabelecimento do lockdown, das medidas de isolamento, são mais fáceis de serem implementadas. Segundo, eles foram muito preventivos. Na China, começou direto em Wuhan, conseguiu fazer um isolamento total. e isso segurou a contaminação no resto da China, apesar dos questionamentos sobre como é que foram os dados, etc. Esse questionamento sempre existe em relação aos dados chineses, inclusive em relação ao coronavírus, a curaça dos dados existe, o questionamento no mundo inteiro. Mas o efetivo é que você teve um funcionamento ali ex-Huhan, fora de Wuhan. Na Coreia, por exemplo, foram extremamente preventivos. Então, a Ásia acabou sendo bem-sucedida nessa política de isolamento. No entanto, nesse exato momento que eles estão flexibilizando, existe aí a discussão sobre uma nova onda de contaminação. O risco de você ter de novo uma nova onda de contaminação. Então, o que a gente tem visto na Ásia nesses últimos três meses são tentativas de terminar o isolamento e retornos. Seja na China, em algumas cidades, Singapura já foi e voltou, Coreia já foi e voltou, que é mais ou menos o cenário que a gente acredita que vai permanecer enquanto não houver um tratamento ou uma vacina eficaz. A gente provavelmente deve ter algum tipo de medida de isolamento intermitente. Em épocas de melhora, você consegue liberar um pouco mais o funcionamento da economia e da vida das pessoas. Piora, volta de novo a restringir. A gente acredita que esse é o cenário global para os próximos meses. Na Europa, a gente vai ver essa tentativa agora. De fato, lá os dados de contaminação parecem ter melhorado significativamente. Mesmo assim, a gente já viu alguns focos de recontaminação na Alemanha. Então, o medo da segunda onda, ela também existe. E nos Estados Unidos, Nova York, de fato, teve uma melhora mais acentuada, mas a gente tem visto uma heterogeneidade entre os estados americanos que nos parecem que não necessariamente todos estão tomando medidas tão conservadoras ou responsáveis quanto indicado pelo Dr. Foster, da Casa Branca. Então, a gente vê aí algum risco também de piora em algumas regiões dos Estados Unidos. Passando para o Brasil e para os emergentes, eu acho que tem um problema aqui onde, primeiro, acho que existe uma dificuldade maior de implementar o isolamento. seja por falta de renda. Uma coisa é você implementar um isolamento total na Itália, no norte da Itália, uma das regiões mais ricas do mundo. Mais rica, do ponto de vista de piper capita, que é a Suíça. A outra coisa é você implementar nos emergentes. O segundo é a capacidade de política fiscal. Quanto de política você tem para, de fato, conseguir fazer essa ponte entre o coronavírus. E, obviamente, também nível educacional. Entender sobre todos os riscos da doença. Por outro lado, não fazer o isolamento tem se mostrado uma estratégia ainda pior onde foi tentado. E os riscos associados a não fazer o isolamento, para a gente, ele é extremamente alto em função do custo social e do próprio custo econômico, à medida que, dependendo da desorganização do sistema de saúde, você pode ter problemas de cunho social, de instabilidade social, de quebra de confiança empresarial, que os riscos para a economia sejam maiores e que tenham que fazer um lockdown ainda mais forte no futuro. Então, assim, a gente não vê, apesar da dificuldade de implementar nos emergentes o isolamento, a gente não vê uma outra saída. Só que, alguns países emergentes conseguiram implementar, e aqui no Brasil, o que a gente tem um certo receio é da gente estar justamente no meio do caminho, em um meio do caminho que você faz um isolamento mal feito, onde você tem grande parte dos custos econômicos de curto prazo e você não inibe a curva de contaminação. E você acaba tendo que fazer um isolamento ainda mais longo e lá no futuro ter que implementar um lockdown mais forte. Então, isso tudo nos preocupa um pouco sobre a evolução aqui no Brasil. Isso nos deixa mais preocupados e um pouco mais pessimistas, infelizmente. Obviamente, não ajuda a descoordenação que a gente vê entre os governos regionais e o governo federal. A postura do presidente também é extremamente polêmica e criticada internacionalmente e que, de fato, dificulta a gente ter uma política única. Então, acho que esse é o escopo em relação a onde a gente está da crise do coronavírus. Acho que o resumo é isso. É, globalmente, o medo da segunda onda, que, infelizmente, a gente acha que tem uma certa probabilidade, então, não vai dar para fugir muito do isolamento intermitente até ter uma vacina. E aqui no Brasil, uma evolução de uma piora e uma ausência de uma política única e bem estabelecida, que provavelmente deve levar a resultados tão ruins ou piores do que a gente viu em outros países. Entendi. Está claro. Deixa eu te perguntar como é que vocês estão vendo a atuação dos bancos centrais e dos governos ao redor do mundo? Porque, assim, tem muita injeção de liquidez no sistema. Acho que eles atuaram de uma maneira maior e mais rápida do que a gente tinha visto lá em 2008 na crise financeira. Acho que a gente tem visto um movimento de injeção de liquidez no sistema muito forte. Obviamente, isso tem se refletido no preço dos ativos de risco. A gente viu ali em março, um pouco depois ali da semana do carnaval, uma queda muito forte nas bolsas, enfim, americanas, europeias, asiáticas. Aqui no Brasil também não foi diferente. E agora, quando a gente já vê depois de abril, um movimento muito forte de recuperação em algumas bolsas. A bolsa americana, o S&P, já está praticamente ali muito próximo de voltar ao pico que estava anteriormente. O Nasdaq, que concentra as empresas e tecnologia, já está acima do que estava naquele momento. Então, assim, como é que vocês avaliam essa injeção de liquidez no sistema depois que essa crise passar? Porque, no momento, acho que inflação é uma palavra que saiu do radar da preocupação de todos os bancos centrais. está todo mundo intervindo para, de fato, tentar reaquecer a atividade econômica. E depois, será que essa injeção de liquidez não vai gerar inflação ao redor do mundo? E isso vai ter um efeito detrator de resultados ativos de risco? Como é que vocês veem isso? Uma excelente pergunta. Essa crise, agora, ela está levando a uma queda da demanda agregada e da oferta também sem precedentes. Acho que a gente está vendo uma depressão econômica agora, no curto prazo, ao redor do mundo que nunca foi visto em tamanha velocidade. O desemprego americano chegar em torno de 20, 25%, como hoje em dia se estima, olhando o jobless claims, em algumas semanas, é totalmente sem precedentes. Isso pode acontecer em crises por mês ou ano, o ajuste de 2008 até o raio do desemprego que foi menos da metade disso se deu em um ano e meio. E, obviamente, esse tipo de volatilidade de crescimento, ela precisa de suporte de política para a gente conseguir ter uma ponte até após pandemia. De fato, as lições de 2008 foram muito bem aprendidas e o que a gente viu de magnitude e rapidez de resposta de política econômica ao redor do mundo foi impressionante. Impressionante. Nada antes visto. Desde rapidez e redução de juros, ok, isso já foi bastante rápido, mas isso menos precedentes, mas a forma como os bancos centrais expandiram seus balanços, a forma de expansão fiscal, a coordenação nas democracias para ser aprovada essa expansão fiscal, nos congressos, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, na França, hoje, na Índia, a Índia acabou de anunciar um pacote hoje, 10% do PIB versus 2% do mercado imaginável. E mesmo aqui no Brasil para políticas de auxílio. Então, acho que política fiscal, política monetária, política creditícia, muito da expansão dos balanços dos bancos centrais está ligado a financiar empresas e comprar dívida corporativa para, enfim, facilitar o mercado de crédito corporativo. E essa política agora é de extrema importância para a gente poder amortecer e minimizar os efeitos de curto prazo. Mas você fez uma boa pergunta sobre quais são as consequências disso para frente e quais são os canais de transmissão que a gente acredita que possa acontecer. No curtíssimo prazo, de fato, a gente viu abril, foi um mês onde vai ser em pi agora acumulou uma queda de 10% no ano, 9,5% no ano só. Então, você teve um rali dos ativos, mas em especial dos ativos dos países desenvolvidos. Um rali muito forte dos ativos dos países desenvolvidos, quando você olha os valores em dólares, porque, por exemplo, se você olhar o Ibovespa, subiu bastante em reais ao longo do mês de abril, menos do que a 100 pi, mas subiu, mas o dólar corroeu tudo. Então, em dólar, os preços dos ativos emergentes em geral continuaram se depreciando. Então, você tem uma clara dicotomia na leitura do mercado entre a capacidade dos envolvidos de responderem a essa crise versus a capacidade dos emergentes. E olhando para frente, a gente olha, a gente vê, primeiro, quanto tempo essa crise vai durar e qual é a capacidade desses estímulos continuarem sendo feitos. E, segundo, os riscos relacionados à sustentabilidade de dívida de alguns países e, potencialmente, o que você mencionou, a inflação. Nos países envolvidos, a gente está vendo uma expansão monetária e fiscal sem precedentes. e, quando a gente olha nos países emergentes, a resposta de política também foi muito grande, mas o espaço para financiamento dessa dívida é mais baixo e a gente ainda tem uma questão de credibilidade da sustentabilidade fiscal ainda maior do que dos desenvolvidos. É muito mais difícil você financiar uma dívida, por exemplo, aqui no Brasil, que está saindo de 80% do PIB em termos brutos para em torno de 100%, 110% nos próximos poucos anos, isso pode trazer problemas de credibilidade. Então, de fato, a inflação a gente considera como sendo um risco talvez maior do que a gente vê hoje em dia precificado a mercado quando a gente olha cinco anos à frente. Os estímulos são muito intensos e globalmente e nos emergentes ainda tem um risco de você ter uma desancoragem das expectativas em função dessa problemática fiscal. E, obviamente, a ancoragem das expectativas de médio prazo é o cerne do modelo de metas de inflação e como a gente viu, por exemplo, há pouco tempo no Brasil, 2015, 2016, o Brasil teve quedas do PIB de 4% ao ano nos dois anos, mas a inflação continuando a subir em função de uma desancoragem das expectativas dados a instabilidade fiscal. E a gente tem medo disso acontecer entre os emergentes, especialmente. Para isso não acontecer o que a gente precisa ver é que essas medidas de curto prazo fiscais e monetárias que são necessárias, que elas sejam acompanhadas com reformas de médio prazo, uma capacidade de uma consolidação fiscal pós-COVID que você consiga restabelecer a credibilidade no lado fiscal. Então, em linhas gerais, por agora, anestesia o mercado, mas os fundamentos, eles, de fato, apresentam um risco irrelevante, porque você pode ter um período de crescimento baixo durante muito tempo, porque, a gente pode falar mais sobre isso, mas os efeitos de crescimento no curto prazo que eram muito, mas isso tem efeitos permanentes olhando para frente, crescimento muito baixo com risco de inflação. Então, o cenário de estagulação pós-coronavírus, infelizmente, para a gente, ele não é um cenário tão pouco provável quanto precificado a mercado. Bernardo, falando em cenário, então, com que cenário vocês estão trabalhando para o Brasil? Cenário de crescimento econômico e juros e câmbio? As projeções agora estão cada vez mais incertas, os intervalos são grandes na medida que a gente vê uma volatilidade crescente, como eu mencionei, a gente ainda nem conseguiu ver aqui no Brasil uma redução no ritmo de contaminação no coronavírus. Atualmente, diversos modelos matemáticos que a gente acompanha, seja da MIT ou da Universidade de Singapura, de, enfim, diversos modelos epistemológicos, mostra uma incerteza muito grande, mas o pico do Brasil vem sendo postergado constantemente em todos os modelos, independente da resposta. Então, assim, dificilmente a gente vai ter um pico muito antes do final de meio para o final de junho. Pico de contaminação, isso. Pico de contaminação do coronavírus. Então, isso significa que a gente deve ter restrições mais fortes de mobilidade para um período mais longo do que a gente está vendo nos Estados Unidos e na Europa. E tem uma questão que não adianta só o governo canetar, né? Acabou agora o isolamento. Tem uma questão de credibilidade, se as pessoas vão querer sair de casa, se as pessoas vão querer, de fato, se comportarem de uma forma normal, que provavelmente não vai ser o caso dado o risco de contaminação que ainda existe. Com isso tudo, a gente acha que crescimento está afetado no primeiro, no segundo e potencialmente no terceiro trimestre do ano. Então, a gente trabalha com o PIB provavelmente abaixo de menos 6, acho que entre menos 6 e menos 10 para esse ano, talvez mais próximo da parte de baixo do que de cima. É um intervalo grande, obviamente, porque muita coisa pode acontecer, inclusive essas curvas de epidemiologia são muito incertas, mas a gente acredita que é realmente uma das priores de recessões que a gente já passou. Acho que vai ser a pior, provavelmente, recessão que a gente já passou. Do ponto de vista de juros, o Banco Central sinalizou mais um corte de até 75 basis points, mas nos parece que esse é o nível que eles querem chegar e lidar com a crise nesse nível já extremamente estimulativo de juros básicos, chegar em torno de 2,25. A inflação de curto prazo, de fato, ela está muito baixa, o choque de demanda foi muito grande e você está tendo algum auxílio fiscal, mas não consegue contrabalancear todo o choque negativo de demanda que a gente viu, então a gente está com uma projeção de inflação bastante baixa para esse ano, em torno de 1,2%, mas a gente escuta mercado já, outras casas, já falando de inflação possivelmente abaixo de 1% esse ano. Isso, obviamente, traz um certo conforto para o Banco Central de ter feito essa expansão monetária no momento, mas olhando para a frente a gente acredita que a discussão de médio prazo fiscal, como eu mencionei antes, a capacidade de visualizar potenciar as reformas à frente, isso vai ditar muito sobre a capacidade do Banco Central cortar ainda mais à medida que se houver qualquer tipo de descontrole fiscal ou expectativa de descontrole fiscal, a alta da inflação poderia levar o Banco Central a ter que voltar a subir os juros num período ainda de crescimento ruim. Do ponto de vista de câmbio, esse cenário mais incerto de crescimento com juros mais baixos, o Brasil agora com juros em torno de 2,25%, a gente acredita que, de fato, ele tende a continuar, tem mais probabilidade de continuar depreciando do que apreciando. Se você olhar em termos de câmbio real, a gente acha que essa combinação de política de um fiscal muito expansionista com juros mais baixos, se a gente não visualizar uma consolidação fiscal à frente, reformas de médio prazo, provavelmente a gente vai ter uma depreciação real do câmbio, e a gente está bastante, enfim, mais ainda preocupado um pouco com essa dinâmica. Por um lado, do ponto de vista do setor público, pelo menos as dívidas, a gente tem reserva, então a dívida líquida do governo é ajudada por uma depreciação cambial, mas o risco mora num setor privado que ainda tem alguma exposição cambial e aí pode sofrer com essa volatilidade maior da moeda. Acho que esses são os principais, mas uma projeção de câmbio a gente não faz, olha só, na verdade, a tendência. Deixa eu pegar esse gancho da pergunta que a Denise fez, se você pudesse compartilhar com a gente a visão que vocês têm em relação à atuação do BC, tanto no mercado de câmbio, quanto no de juros. Hoje, agora há pouco, hoje pela parte da manhã saiu a ata do cupom da semana passada, acho que ficou uma indicação forte, que eles vão atuar novamente, seja 75 vezes, 50 vezes, enfim, parece que tem um piso ali também, até onde esse negócio vai ir. E há uma discussão agora que existe no mercado, é se de fato faz sentido, é óbvio que o Horizonte que dá o guidance ali para o BC para tomar a decisão de política monetária, a inflação parece que vai estar baixa, mas eu queria ouvir a avaliação de vocês se de fato faz sentido continuar cortando. E na linha do que eu tinha falado antes, é uma discussão que hoje tem muito no mercado, porque é óbvio que do ponto de vista inflacionário essa crise tem um potencial de redução de taxa de inflação muito forte, mas por outro lado a gente está vendo uma injeção de dinheiro na economia muito forte. Então assim, como é que essa equação fecha? Faz sentido, é estimulativo ainda cortar taxa de juros ou pelo contrário, pode ter até um efeito detrator de atividade? acho que o primeiro de tudo que a gente acha é que nesse ambiente o mais importante são políticas mais focadas e mais direcionadas, políticas de crédito, políticas fiscais, de auxílio para demanda e para tanto do ponto de vista de renda como do ponto de vista de crédito corporativo, evitar, na verdade, de um sofrimento muito grande tanto da população e evitar o número de falências. Então, o estímulo mais direcionado por medidas macroprudenciais e capacidade de você ter de fato linhas mais direcionadas de crédito nesse momento nos parece fazer a política que mais faz sentido para poder conter os efeitos agudos da crise. Mas, dito isso, obviamente, cortar juros ajuda. Você tem, quando você olha o crédito, as empresas se financiam por Selic mais alguns prédios, então, à medida que você reduz a Selic, você ajuda a conta financeira das empresas. Acho que, do ponto de vista do consumidor, nesse momento, a capacidade de transmissão é menor à medida que a demanda está muito baixa, a renda sofreu muito, mas, do ponto de vista financeiro das empresas, ainda tem algum benefício. Sobre se vale a pena cortar mais ou não, o que a gente tem pensado é sobre, primeiro, você ter uma capacidade de ver as reformas, como eu mencionei. Então, se tiver um discurso entre você estar fazendo uma expansão de curtíssimo prazo fiscal e depois você vai ter uma responsabilidade para poder manter essa dinâmica fiscal, sim, isso ajudaria para cortar agora, isso ajudaria para a Selic ser mais um instrumento para estimular, para fazer essa ponte, e você teria que ter flexibilidade também, autonomia política, para também subir os juros se for necessário à frente, tem que deixar isso muito claro. Mas, no momento onde você tem uma incerteza muito grande política, uma incerteza grande no relacionamento entre o executivo e o legislativo, onde a gente ainda vê uma reticência grande do próprio presidente nas políticas liberais, nas políticas de consolidação fiscal, é sempre uma luta entre o Ministério da Economia e o presidente, esse tipo de incerteza nos faz levar ao que o Banco Central deveria ser cauteloso a levar ainda mais os juros para baixo, dado que os canais de transmissão também são prejudicados. E outro ponto importante da gente olhar é o câmbio, o câmbio vem respondendo, o câmbio já está quase 6, 5,80, agora já incorporando também um corte de juros como você mencionou entre 50 e 75 para o próximo COPOM, mas eu acho que a dinâmica do câmbio também é importante, seja pelo risco inflacionário, pelo path through do câmbio para a inflação, capacidade de contaminação dos preços, que obviamente diminui durante uma crise muito severa, mas ela existe, e tem uma discussão sobre o efeito da volatilidade do câmbio no balanço das empresas, que ela estava mencionando, se você tiver ainda empresas que estejam menos radiadas, que tem alguma exposição cambial, uma volatilidade cambial muito agressiva, ela pode ser recessiva, então tem que tomar cuidado também com esse canal onde você cortar muitos juros e você acabar levando a prejudicar algumas das empresas. Por outro lado, obviamente um câmbio mais depreciado, se você não tiver esse efeito negativo no balanço de empresas endividadas em dólar, pelo menos estimula a exportação, que é mais ou menos o cenário que a gente viu em 2003, um cenário onde você tinha um câmbio chegando a quatro e pouco naquela época, que corrigindo para a inflação hoje em dia, está em torno de sete, a gente já está em seis, então é um cenário já muito próximo do que a gente viu em 2002, do ponto de vista de câmbio real. Vou passar uma pergunta para ele, Padilha, que chegou aqui, do Nelson. Bernardo, vocês enxergam a recuperação no setor industrial da China como um bom indicativo para a velocidade de recuperação no mercado local? No mercado local, será que no Brasil, né? No Brasil, imagino que seja no Brasil. Imagino que seja no Brasil. Aqui, acho que a recuperação da produção industrial chinesa, como eu falei, eu acho que primeiro, eles foram muito eficazes em fazer o isolamento só da região de Wuhan e proibir viagens entre as regiões na China. Eles estão num estado bastante avançado do controle do coronavírus comparado conosco. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que também teve uma recuperação da parte industrial na Ásia ligado a alguma demanda da própria crise do coronavírus. Então, por exemplo, mais claros por respirador, questões de materiais médicos, isso teve em alguns países da Ásia que são exportadores e mais focados em questões biomédicas que tiveram um benefício de aumento de exportação ligada à crise sanitária. A recuperação lá, ela está vindo, mas ela também está lenta, acho que até talvez mais lenta do que se imaginava. Se você olhar os PMIs, ainda abaixo de 50, você precisa ter três, quatro meses PMI acima de 50 para de fato consolidar uma recuperação, os PMIs ainda estão abaixo de 50. PMI que medem o desempenho industrial, né? Exato, são indicadores antecedentes da produção industrial, que são pesquisas com gerentes de fábrica. Além disso, a gente está vendo a discussão sobre o grau de incentivo chinês, do governo chinês. as políticas de expansão chinesa. Pós-2008, por exemplo, pós-2011, a China fez políticas de expansão fiscal e expansão creditícia que foram impressionantes. E nessa crise eles estão ainda mais tímidos, tá? Especialmente porque acho que eles, hoje em dia, já colocam uma certa dúvida na capacidade de aumentar ainda mais o grau de alavancagem total do país. mais recentemente nos últimos dias o governo tem falado que vai precisar um pouco mais no acelerador e devem fazer uma expansão fiscal que obviamente é impressionante mas menos do que se imaginaria tendo em visto os números de crescimento tão baixos que a gente viu na China. Hoje eles estão anunciando coisa em torno de 14% do PIB de expansão fiscal que frente aos números que a gente está vendo entre 10% e 20% do PIB nos Estados Unidos, Alemanha, parece até pouco para a China que sempre gostou dos múltiplos globais. Aí aqui no Brasil a recuperação vai depender muito desse ciclo do coronavírus e vai depender muito de como a gente vai lidar com o lado fiscal e o lado sanitário. A gente está tendo três crises no Brasil, três crises. É uma crise sanitária, uma crise fiscal e uma crise política. Então, aqui o nosso desafio é mais forte. Então, a gente acha que não necessariamente é um bom indicador para olhar o que está acontecendo aqui na indústria do Brasil e o que está acontecendo na China. Tem outra pergunta que eu vou mandar para a Pedro. Aí eu já te devolvo. Ou você quer pegar algum gancho do que ele falou? Na verdade, eu queria pegar um gancho com a pergunta anterior que quando a gente estava falando de Brasil. Eu queria que você pudesse avaliar como é que vocês enxergam a saída do Brasil dessa crise. Porque a gente já entrou com uma atividade econômica super fragilizada, com a parte fiscal também super comprometida. A gente, no ano passado, fez uma reforma da Previdência talvez até melhor do que a gente imaginava, mas provavelmente a gente vai ter que deixar essa, entre aspas, deixar na mesa essa reforma nos próximos três anos, já visto a crise que a gente está vivendo. É óbvio que a gente está nesse momento de travessia, mas o quão fragilizado você acha que o Brasil sai dessa crise? E assim, a gente vai sair provavelmente com uma dívida PIB quase 90%, com uma taxa de juros de 2,25, 2,5 e com o real dólar a 6. Então, que país é esse? Como que a gente vai estar depois da gente ter feito essa saída desse momento complicado que a gente está vivendo agora? Exato. A gente tem tido uma postura mais cautelosa na nossa gestão quando olha aqui a parte do Brasil justamente em função dessa descrição do cenário que você colocou e que tem um ponto adicional que ainda é o risco da dinâmica inflacionária à frente em função dessa questão fiscal fragilizada que você mencionou. Além de, obviamente, toda uma questão potencial inflacionária global em função da enorme expansão monetária e fiscal ao redor do mundo. Então, é um cenário, sim, bastante delicado, é um cenário onde nada ajuda ter uma crise política em voga e com tamanho e incerteza. Há duas semanas atrás, três semanas atrás, a gente estava vendo incerteza também no questão da economia. Saiu o Moro, saiu o Mandetta, mas duas ou três semanas atrás tinha o General anunciando o plano de infraestrutura sem o Paulo Guedes junto. Então, a incerteza em relação aos relacionamentos ao redor do presidente, ele continua. Ela continua, a incerteza continua. Então, a gente está numa situação de fato, acho que bastante crítica, do ponto de vista do combate ao coronavírus, também a política tem deixado a desejar. A gente tem visto, por exemplo, na própria América Latina, políticas de isolamento, políticas de tracking, de procurar as pessoas contaminadas, de isolar pessoas contaminadas. No Paraguai, por exemplo, está tendo uma política de tracking de contaminados para poder isolar. Nada disso é feito aqui no Brasil. A gente tem ainda menos testes do que outros na América Latina. E a gente já está agora vendo o esgotamento da parte hospitalar. Então, a gente ainda está no início da crise, infelizmente. E não é à toa que quando a gente fala da nossa projeção, eu dei um range relativamente grande, um intervalo grande de crescimento, mas falando entre menos seis e menos dez. Isso realmente é uma catástrofe. E a incerteza política ela tende a agravar e postergar esse baixo crescimento por um horizonte mais longo. Então, é um país onde, de fato, você pode, talvez, beneficiar alguns exportadores, exportadores de comodos, alguns exportadores de comodos que podem se beneficiar de alguns planos de infraestrutura na China. Até os Estados Unidos já aventou a possibilidade de fazer planos de infraestrutura para incentivar a economia, mas a economia doméstica, infelizmente, ela sai bastante fragilizada. E tem uma questão que não só é para o Brasil, mas global, é que o aumento do desemprego é colossal ao redor do mundo. Isso traz consequências permanentes. O desemprego não volta tão rápido. As pessoas que estão fora do mercado, elas perdem produtividade. Associado também a esse aumento do desemprego, você tem uma redução do CAPEX, da redução do investimento em capital fixo. Isso diminui produto potencial. Então, realmente, a gente não visualiza uma recuperação em V, salvo se a gente tiver uma correção forte do ponto de vista da estabilidade política e da clareza sobre as políticas econômicas à frente. Se viesse alguma coisa relacionada à reforma fiscal de médio prazo, fazendo expansão no curto prazo para poder ajudar as famílias, ajudar as empresas, mas ao mesmo tempo casadas com diversas políticas de corte de gastos futuros, isso acho que já poderia trazer um outro tipo de expectativa de crescimento à frente. Pois é, tem uma pergunta aqui que já pega um gancho aí no que você falou das reformas. Pergunta seguinte, em razão da piora no cenário político, quais as reformas fiscais que vocês acham que podem ser aprovadas no segundo semestre? Nenhuma. Está otimista para o governo desse ano? Nenhuma. Acho que nenhuma. nem com essa guinada aí do governo, agora super próximo aí ao centrão. Como é que vocês veem isso também, pegando esse gancho? Eu imagerei aqui de brincadeira. Acho que tem algumas discussões, como por exemplo, já o início de reforma do Estado. A discussão, por exemplo, de pelo menos não fazer o reajuste dos servidores. Acho que essa é que tem a maior probabilidade agora com o veto do presídio, potencial veto do presidente. E um pedido forte do Ministério da Economia no momento que está fortalecido, dada a saída do Moro e do Mandetta. Então, isso aí pode ajudar. O que está fortalecendo? O Paulo Guedes. Ministro. Paulo Guedes. Ministro, é. Do ponto de vista do... Assim, olhando para a frente de reformas que a gente poderia fazer, a gente não vê agora nenhum tipo de aprofundamento de reforma do Estado. A gente gasta 80% do gasto do Brasil vai para o funcionalismo e previdência. 80%. É aí onde não tem jeito, onde a gente tem que atacar, porque é onde tem 80% do gasto. E nesse momento a gente acha que não vai ter tanto espaço para isso. E aí, o Pedro mencionou sobre a questão da aliança com o Centrão. Isso dá uma força no Congresso, reduz, por exemplo, por exemplo, a probabilidade de impeachment do Bolsonaro. mas o Centrão não é apaixonado por um ajuste fiscal. O Centrão não é exatamente liberal. Ao contrário. Então, acho que a gente está vendo com essa aliança algumas deteriorações, indicações de membros políticos em bancos públicos. Vai aumentar absurdamente o número de pedidos políticos de crédito. Coisas que a gente já viu no Brasil durante muitos e muitos anos da velha política e que a gente está acostumado a ver, infelizmente. Mas que não necessariamente isso respalda grandes votações de reforma. Até porque, para isso, o presidente tem que estar muito convencido. Então, o presidente também teria que fazer o seu esforço pessoal. E no momento onde o Rodrigo Maia não vai ser o próximo presidente da Câmara. O Rodrigo Maia tem tido grande parte do esforço reformista, mesmo na reforma da Previdência, acho que mais que para frente tem menos força. em especial com essa aliança do governo com o Centrão. Tem uma pergunta aqui da audiência, Pedro, vou passar para ele aqui agora. Bernardo, como os juros estão baixos e a perspectiva é de que permaneça em baixa no longo prazo, investir na Bolsa de Valores agora é uma boa opção? No horizonte muito longo, o que a gente acha é que algumas empresas podem ser um bom tipo de reserva de capital, no momento onde você compra ativo real, empresas que consigam sobreviver a isso, consigam ganhar espaço no mercado, que tenham capacidade, por exemplo, agora de consolidar e comprar concorrentes que estejam mal, essas empresas nesses ambientes muito incertos, como de guerra, em geral, são empresas que preservam bastante o capital. Então, existe um escopo de necessidade de seleção de nomes. Comprar a Bolsa como um todo, a gente acha que tem um risco maior, no horizonte mais longo, tudo se resolvendo, acredito que provavelmente deve-se pagar sim, no horizonte longo, mas se olhar no horizonte curto, de um ou dois anos, a incerteza ainda é muito grande. Então, acho que seleção de ações pode fazer sim sentido, bons gestores de ações podem sim ter boas performances ao longo desse período, mas não é trivial dizer que, em geral, a Bolsa vai performar bem nos próximos um ou dois anos, com uma volatilidade de crescimento enorme, uma volatilidade política, uma volatilidade cambial, e uma incerteza global e brasileira. Então, a gente, no nosso fundo, hoje em dia, a gente está meio neutro, a gente está comprado em alguns nomes, mas, por outro lado, vendido em Bolsa Global para proteger esses nomes que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente está meio neutro em Bolsa, já esteve vendido, enfim, em algum momento pode ficar ligeiramente comprado, mas a gente acha que é um jogo mais complicado do que o normal, do que a gente estava vendo nos últimos dois anos, onde a Bolsa só sobe. Então, é um jogo mais complicado. Bernardo, só para eu entender que é lógico, o fundo multimercado, ele tem ativos dos mais variados e ele tem, dependendo do fundo, tem uma porcentagem máxima de ações que ele pode ter. Confere? Confere, em algum sentido. No fundo de vocês, qual que é a porcentagem máxima que, pelas regras, vocês podem ter em ações e qual é a porcentagem que vocês efetivamente têm nesse momento? A gente não tem um percentual máximo definido a priori. A gente trabalha com classes de ativos, como a gente pode operar em ações e bolsas, em moedas globais e em renda fixa. Juros no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em outros emergentes, e a gente usa um limite de risco calculado por teste de estresse. Então, para o Gávea Macro, a gente trabalha com um limite de risco, e a gente trabalha de uma certa forma onde o portfólio, olhando exercícios onde o portfólio poderia sofrer, que a gente não perca mais do que o limite de estresse definido para o fundo, no caso do Gávea Macro, 15% atualmente. Então, a gente trabalha com isso. Então, isso não necessariamente se traduz a um percentual fixo, isso depende de qual a ação, qual a ação é mais arriscada, não é arriscada, se você tem moeda na carteira, se você tem renda fixa na carteira ou não. Mas, em geral, o nosso percentual alocado em Bolsa, ele variou, acho que nos últimos 17 anos da estratégia, eu diria que de, a gente pode ficar vendido também, eu diria que talvez entre menos 10% e menos 15%, até em torno de mais 30%. esse foi o horizonte histórico nos últimos 17 anos, mas isso não necessariamente é um guidance para o futuro, a gente pode, talvez, alguma composição de carteira nos permita ter mais do que isso, ou menos do que isso do ponto de vista da venda de ações. vou passar aqui mais uma pergunta então, Pedro, aqui para o Bernardo, o outro Pedro aqui também, Pedro Routes pergunta, para a Bicela Live, o setor de transporte hidroviário, como vai sair no pós-crise? É um setor promissor? Hidroviário, não acompanho em detalhe não, não acompanho em detalhe não, não sei dizer, não sei dizer, acho que... Pedro Routes, para uma próxima live, esse assunto, porque a sua praia é mais juros e dólar, e câmbio. Exato, e uma questão de infraestrutura, qual o tipo de canal, acho que o setor hidroviário tem um enorme potencial no Brasil sempre, acho que é muito pouco explorado, então, acho que tem diversos potenciais futuros, independente do cenário, mas em relação ao cenário atual, quais são as derivadas que podem beneficiar o setor hidroviário nesse exato momento, curto prazo, eu não sou a melhor pessoa para responder isso para ele. E a Eliane faz uma pergunta, qual o pior cenário que vocês acham até o fim do ano, dado que não temos tratamento eficaz, nem vacina à vista, como ficaria a economia nesse pior cenário? O pior cenário, que ela quer saber? Porque, assim, o cenário bom, o cenário positivo, é um cenário onde, de fato, você acaba tendo, de alguma forma, uma redução da contaminação. Em outras epidemias, etc., não necessariamente a gente precisa esperar uma vacina, tanto que alguns desses modelos matemáticos estimam, a Universidade de Singapura, por exemplo, estima que, a gente acha muito otimista essa projeção, mas a gente não entende nada de epidemiologia, mas 99% dos casos vão ser até final de junho no Brasil. Essa estimativa de curva epidemiológica, ela não é tão trivial. Em outros cenários, é que isso vai ficar durante dois anos, e o pior cenário é justamente esse, é um cenário onde você não tem uma imunização em massa, e o vírus fica ainda se propagando durante um horizonte mais longo e que a gente tenha um confinamento, mesmo que não seja um confinamento forçoso, definido por governo, mas que as pessoas vão continuar tendo posturas bem mais cautelosas, né? Acho que, no momento onde você, se não tiver imunidade, dificilmente as pessoas vão querer ficar indo para restaurantes ou coisas do gênero. Então, o pior cenário para a economia é, de fato, um postergamento muito grande dessa crise e uma atividade que vai sofrendo em função dessa incerteza de contaminação. E, em cima disso, obviamente, a gente pode ter outras complicações, como eu mencionei, do lado fiscal, do lado político, etc. A volatilidade aqui é muito grande. Acho que existe espaço para cenários melhores, sim. Existem espaços para cenários bastante piores. O cenário básico nosso, que é com muita incerteza e que a gente fica mais frustrado em função de ver uma capacidade de solução, mas que em função da descoordenação política, ela não é implementada, que seriam as reformas de médio prazo mesmo nesse ambiente. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a política americana. Acho que esse ano é um negócio que a gente tem falado até pouco, dado essa crise sanitária que a gente está vivendo, mas a gente não pode esquecer que a gente tem eleição presidencial nos Estados Unidos esse ano. Tudo parecia, antes do Covid, estar encaminhando para uma reeleição do Trump, já visto que a economia americana vinha super bem, e economia talvez seja o tema mais importante numa eleição. Como é que vocês estão vendo esse momento agora? Você acha que o Trump ainda tem possibilidade de se reeleger? O quão importante vai ser esse momento que a gente está vivendo nas eleições de final de ano lá nos Estados Unidos? Exato. Acho que vai ter mais uma fonte de volatilidade global, até porque a questão eleitoreira tem trazido também consequências para a geopolítica global. Uma postura muito mais acerrada do Trump em relação à China, por exemplo, e que, tendo em vista que as pesquisas mostram uma baixa popularidade da China nos Estados Unidos, talvez também leve os democratas a terem uma retórica também mais agressiva em relação à China. Então, isso tudo pode ter consequências mais em médio prazo nesse tipo de relacionamento dos Estados Unidos e China. Um fator que eu não abordei aqui, mas que nos preocupa nessa pós-crise é justamente a desglobalização. É o aumento do protecionismo, são as empresas querendo ter menos cadeias globais de produção e a eleição americana ela está bem ligada a esse ponto à medida que você tem esse sentimento anti-chinês sendo trazido pelo Trump e que talvez os democratas vão aderir ou não dependendo das pesquisas que eles vão fazer. Então, a incerteza é elevada, se existe chance para o Trump parece que ainda existe chance, acho que obviamente a volatilidade de crescimento que está acontecendo e provavelmente que o peso do desemprego até lá vai ser muito grande, por isso acho também que eles tentam achar mais bodes expediatórios e que é mais uma fonte de volatilidade mas tem chance sim dele ser eleito a gente ainda parece ser uma eleição bastante equilibrada que então vai trazer um pouco mais de incerteza para o horizonte à frente. Tá ótimo, Pedro, você tem mais alguma coisa, alguma consideração final ou a gente pode encerrar que já estamos aqui com o Bernardo? Eu tenho só uma última pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp na verdade e depois a gente passa para as considerações finais do Bernardo. Assim, depois que a gente passar, que a gente conseguir fazer essa travessia desse momento que a gente está passando agora quem que você acha que vai sair mais forte do outro lado? Você acha que com os seus países envolvidos os países emergentes? Só fazendo um paralelo também com a crise de 2008, que tinha sido uma crise muito focada nas economias desenvolvidas. Ali a gente viu um impacto muito menor nos países emergentes, a gente viu a China ali sendo o grande motor de recuperação da atividade econômica global. Como é que você acha que vai ser isso agora? Você acha que o grande antiparo do mundo vai mais uma vez ser a China e a Ásia? Ou enfim, você acha que os países desenvolvidos dessa vez vão ter uma recuperação mais forte e talvez saírem até um pouco mais fortes do que os países emergentes do outro lado? Os países envolvidos têm uma capacidade maior de financiar essa travessia. Então, o lado fiscal, a capacidade de imprimir dinheiro, de fazer quanto eles visem, de usar o balanço dos bancos centrais, isso tudo, ainda com uma expectativa de inflação ancorada, permite que os governos desenvolvidos teriam reações muito mais fortes, talvez por um período mais longo que os emergentes. Então, desse ponto de vista, a gente acha que os países envolvidos provavelmente vão sair melhores que os emergentes. Os Estados Unidos têm se destacado do ponto de vista de capacidade de reação de política, mesmo a coordenação com, apesar de toda essa incerteza eleitoral, a coordenação com o Congresso foi bastante rápida para implementarem os planos fiscais. Então, os Estados Unidos talvez tendem a se destacar na saída, apesar de toda essa incerteza, mas em função das instituições e como funciona e da capacidade de resposta de política. Lembrando que eles que tinham mais juros, cortaram mais juros, eles têm sido mais dinâmicos nessa resposta. A Europa também tem sido bastante forte em termos de resposta de política, especialmente na Alemanha, mas a falta de coordenação e a incapacidade de coordenação da Comunhão Europeia, falta instituição ainda para conseguir coordenar o lado fiscal, prejudica um pouco a recuperação europeia. No lado chinês, eu acho que prejudica um pouco o estágio do ciclo que eles estão, já estavam muito endividados. Então, agora eles têm menos capacidade de reação, mas por outro lado também foram muito mais proativos na contenção do vírus. Mas vão sofrer com a desglobalização, vão sofrer com esse lado político. Então, a gente tem de haver a China menos forte do que viu no pós-2008 que você mencionou. E os emergentes em si vai depender como vão lidar com toda a ressaca fiscal e a ressaca das políticas dessa crise. Pode ser que alguns sofram mais, outros sofram menos, dependendo da responsabilidade na condição da política econômica. Bernardo, chegou uma pergunta aqui do Lucas, rapidinho para a gente. Olha, você acha que é a possibilidade de adiamento das eleições? Se sim, isso pode abrir espaço para aprovação de reformas econômicas impopulares? Essa é uma boa pergunta. É difícil de julgar, né? Porque é uma... por enquanto não tem muita informação, mas à medida que o ciclo do vírus aqui está mais longo, isso aumenta a probabilidade, sim. Pode ser que... Vamos ver até onde a gente vai ter o pico e a redução da contaminação, porque se a gente chegar com uma curva ainda muito ruim e um certo problema social em função da lotação dos hospitais em julho, agosto, fica cada vez mais difícil de efetivar essas eleições municipais. Se isso abre espaço para outras reformas, acho que o espaço para as reformas é muito mais na eleição federal. Obviamente, a eleição municipal é importante na dinâmica do Congresso, mas menos do que a eleição federal. Então, eu acho que não vão ser dois ou três meses a mais no Congresso. Eu acho que isso pode se coordenar, acho que é muito mais uma questão de vontade política, de alinhamento, de forças, do que simplesmente só o tempo eleitoral atrapalhando ali o Congresso. É uma questão de determinação e de plano, que por enquanto a gente está muito sem plano. Está ótimo, queria agradecer muito a sua presença, Bernardo, aqui com a gente, Pedro Padilha, você também, a você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia, por estar aqui com a gente nessa última hora, entendendo um pouco mais de mercado financeiro e de Brasil. Gente, esse QR Code é para você abrir sua conta, caso você ainda não seja cliente aqui da Genial Investimentos, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Daqui a pouquinho tem outra live sobre fundos imobiliários, não perca. Então, Bernardo, mais uma vez, obrigada, viu? Um abraço. Obrigado a vocês, agradeço o convite. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.